Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quando o assunto envolve samurais, a nossa imaginação faz uma longa viagem, não faz? Ah, é uma viagem incrível para outro lado do mundo, parando diretamente aonde? No Japão, na época feudal do país. Esses guerreiros, cheios de honra, fizeram história e até hoje são lembrados em filmes e livros. Mas vem cá, você sabia que existia um samurai de origem africana? Ah, na verdade, ele não apenas existiu, como ainda foi uma das pessoas mais próximas do senhor feudal. Se isso já era uma coisa rara de se acontecer com quem tinha nascido em terras japonesas, imagine com um estrangeiro. Sua história é tão impressionante que mais parece uma lenda. E para você entender como essa situação completamente fora da curva aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Da metade do século XV até o início do século XVII, o Japão passou por uma das épocas mais complicadas da sua história. Marcado por intrigas e uma constante guerra civil, o chamado período Sengoku também é conhecido pela busca de guerreiros para servirem os senhores feudais conhecidos como Daimyo. Entre esses guerreiros estavam ninguém mais, ninguém menos que os famosos samurais. Nem todos conseguiam alcançar essa grande honraria. E o comum era que essa posição de combatente fosse concedida apenas aos japoneses. Mas a história mostra que tivemos algumas exceções. Por exemplo, no início do século XVII, o britânico William Adams e o holandês Jan Joosten van Lodenstein receberam o grande privilégio de lutar ao lado de outros samurais com suas próprias katanas. Só que poucas décadas antes deles, o Japão apresentaria o mundo Yasuke, o primeiro samurai de origem africana. Durante a época das grandes navegações, exploradores europeus viajaram por todo o mundo e chegaram ao Japão com pessoas de várias etnias. Os portugueses, por exemplo, apresentaram uma nova religião, sua língua e, claro, o sistema de escravidão que estava em vigor naquela época. Não se sabe exatamente se Yasuke era um escravo quando chegou ao Japão. Uma das teorias diz que ele foi escravizado quando criança e conseguiu sua liberdade com o passar do tempo. Para ser sincero com você, além dessa narrativa, pouco se sabe sobre a vida dele antes de chegar às terras japonesas. Embora a maior probabilidade é que ele tenha nascido entre 1555 e 1556. Seu país de origem ainda é motivo de debate também. Entre todas as nossas fontes, três países se destacam como birço de Yasuke. Yasuke, Etiópia, Angola e Moçambique. Sendo esse último o que tem mais possibilidade de estar correto. O fato é que o ano era 1579, quando Yasuke chegou ao Japão. Provavelmente trabalhando como guarda-costas e escudeiro do missionário jesuíta Alessandro Valignano. Um dos primeiros europeus a levar a palavra cristã ao leste da Ásia. E é assim que desembarcou no país e Yasuke chamou bastante a atenção dos japoneses. Como ele foi um dos primeiros negros a chegar ao país, dizem que a curiosidade das pessoas era tamanha que invadiram a casa dos viajantes só para ver com seus próprios olhos que ele realmente era negro. Olha só. Um companheiro jesuíta de Valignaro teria dito que a grande movimentação para ver Yasuke até resultou na morte de algumas pessoas. Só que entre todos os que foram vê-lo, apenas um único indivíduo realmente importava. O Daimyo Oda Nabunaga. Por causa de toda a agitação em torno de Yasuke, a notícia de uma pessoa diferente logo chegou ao senhor feudal. E quando isso aconteceu, o destino do jovem mudou para sempre. Na época, Oda Nobunaga era famoso por seu grande entusiasmo pela cultura europeia, a ponto de auxiliar na construção de uma igreja em Kioto e oferecer proteção aos jesuítas. Mas o que marcou o nome do senhor feudal na história do Japão foi o seu papel na unificação do país. Em seus últimos anos de vida, Nobunaga já havia tomado controle de praticamente metade das províncias japonesas, sendo que basicamente três clãs ainda eram contra seu governo. Mas esse assunto fica para outro vídeo. Nós estamos aqui para falar do Yasuke. Assim que o senhor feudal o viu, duas coisas o deixaram mais impressionado. A cor da pele e a altura. Para você ter uma ideia de como Yasuke era mais alto que a população japonesa da época, em média, a altura de um homem nascido no Japão no final do século XIX era 1,57m. E veja só, no começo do século XVI, era comum que os japoneses fossem um pouco menores do que isso por causa da má nutrição. Então imagine a surpresa de todos ao ver Yasuke, um homem com cerca de 1,88m de altura. Sendo sincero com você, seria algo impressionante até mesmo para os padrões atuais. E como se não bastasse chamar a atenção apenas por isso, as conversas ainda destacavam sua força. O equivalente a de 10 homens. Nobunaga nem mesmo acreditou que a pele dele fosse negra e chegou a dizer que, na verdade, ele havia se pintado com tinta. O senhor feudal teria pedido que Yasuke tirasse a parte de cima da roupa e meio que se esfregasse, pois só assim ele acreditaria. Uma vez que ficou provada as diferenças entre ele e o povo do Japão, Nobunaga voltou a ficar impressionado. Dessa vez porque Yasuke sabia falar um pouco de japonês. E os dois conseguiram conversar. E de acordo com as nossas fontes, até que foi um bom bate-papo, viu? Os japoneses logo perceberam que Yasuke não tinha objetivos religiosos por lá. Então, talvez, ele pudesse ser de grande valia para o país. Sem pensar duas vezes, Nobunaga tomou a decisão de trazê-lo para o seu lado. Yasuke recebeu uma casa, dinheiro e, o mais importante de tudo, uma katana. Durante alguns meses, ele passou a atuar como guarda-costas pessoal do senhor feudal, sendo até mesmo considerado um membro de grande importância na comitiva do daimyo. Foi então que, em 1587, a grande nomeação aconteceu, algo praticamente inédito para a história do país. Nobunaga transformou Yasuke em um honrado samurai. Ele até ficou responsável por carregar a espada do seu senhor, o que era considerada a maior honraria que uma pessoa poderia receber naquela época. E saber que isso ocorreu com um estrangeiro mostra como um Nobunaga confiava em Yasuke. A partir daquele momento, ele passou a trabalhar diretamente no castelo do senhor feudal, sendo tratado como um membro da família do daimyo. Para você ter uma ideia da importância que ele conquistou, há relatos de que Yasuke fazia parte do pequeno grupo que tinha autorização para jantar com o Nobunaga, algo que não era tão fácil de acontecer com o samurai. Entre aprender a falar japonês fluentemente e participar de batalhas ao lado do senhor feudal, o samurai negro praticamente se tornou um ponto fora da curva na história do Japão. E a vida dele poderia ter sido ainda mais promissora, se não fosse por uma reviravolta dramática. Nobunaga foi traído por um dos seus generais. Tudo aconteceu em uma noite de 1582, quando o senhor feudal estava em um templo de Kyoto, pouco antes do amanhecer. Akeshi Mitsuhide liderou uma rebelião com suas tropas contra o daimyo. Por motivos desconhecidos, ele cercou o templo para realizar um golpe de estado e lutou contra alguns servos de Nobunaga. O que a lenda diz é que Yasuke foi um dos que combateu com muita garra na tentativa de proteger o seu senhor. Só que nada adiantou. O número de guerreiros inimigos era muito maior. E daimyo sabia disso e tomou a decisão mais honrosa que um guerreiro poderia tomar. Fazer o seppuku, o ritual japonês em que um guerreiro tira a própria vida. O último pedido de Nobunaga teria sido para que o próprio Yasuke o decapitasse e levasse tanto sua cabeça quanto sua espada ao seu filho. Um pedido que representava uma grande confiança do senhor feudal no samurai. Depois que isso foi feito, Yasuke serviu por um tempo ao filho de Nobunaga, mas ele também cometeu o seppuku quando enfrentou o general traidor. Sem mais opções, Yasuke teria seguido outro costume da época e entregou sua katana ao inimigo. Em uma situação como essa, talvez seu destino fosse diferente se ele tivesse nascido no Japão. Mas Yasuke nasceu no continente africano e por causa disso foi humilhado pelo general traidor e acabou sendo poupado da morte. Infelizmente, a história curta, porém muito importante, do primeiro samurai negro, basicamente termina por aqui. Ele foi forçado ao exílio pelos inimigos e a possibilidade mais aceita é que Yasuke talvez tenha voltado para junto dos jesuítas. Só que não podemos afirmar com todas as certezas essa informação. Os últimos anos de vida do guerreiro são desconhecidos, mas é fato que sua breve passagem pela história já foi suficiente para que ele continuasse vivo no imaginário japonês durante os séculos seguintes. Mas e então? Você conhecia a vida do samurai africano? Me diga nos comentários. E até breve, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!